Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Guia 2, eu sou o Marcos e hoje a gente está aqui no centro de Goiânia para fazer um vídeo um pouquinho diferente. Além de te mostrar um lugar para vocês visitarem, a gente vai te contar a história do que foi o maior acidente radioativo do Brasil, que é a tragédia do Césio-137 aqui em Goiânia. Muita gente não sabe, mas o acidente nuclear aqui em Goiânia com o Césio-137 só não foi maior que o acidente em Chernobyl, na Ucrânia. Então por isso a gente decidiu fazer esse vídeo para contar uma parte importante da nossa história e que precisa ser lembrada para que não se repita, é claro. Se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de se inscrever no canal, de deixar like aqui no vídeo, compartilhar com todos os seus amigos e vamos lá que eu vou te contar toda essa história. No dia que a gente está publicando esse vídeo, 13 de setembro, faz 34 anos da tragédia com o Césio-137 que começou aqui na Avenida Paranaíba, onde hoje está construído o Centro de Convenções de Goiânia. A gente foi lá dar uma olhadinha e parece que realmente eles querem apagar essa parte da nossa história porque não tem nenhuma placa que indica que ali ficava o antigo Instituto de Radioterapia. E a nossa história começa quando dois catadores de recicláveis, o Wagner e o Roberto, acharam o aparelho de radioterapia abandonado, onde ficava o Instituto Goiano de Radioterapia e eles pegam esse aparelho e levam para casa. Lá do Instituto Goiano de Radioterapia, eles trouxeram a cápsula para cá, na rua 57, que fica perto do Mercado Popular da 74, e desmontaram essa cápsula com a ajuda de uma chave de fenda e também de uma marreta. No relatório da Agência Internacional de Energia Atômica, mostra que no dia 13 mesmo, Wagner já apresentava sintomas como vômito. Dois dias depois, ele procurou ajuda médica, mas o diagnóstico dele foi alergia. Como vocês podem ver, o lote aqui da rua 57 continua abandonado, porque boa parte da população ainda tem receio de ocupar essas áreas que foram fortemente atingidas pela tragédia do CES-137. No dia 18 de setembro, eles venderam o equipamento para o Devair Ferreira, que tinha o ferro velho aqui, na rua 26A. Foi aqui que eles conseguiram desmanchar todo o equipamento e retirar as 19 gramas de CES-137. Para quem não sabe, o CES-137 é usado no tratamento do câncer, e dentro do equipamento de radioterapia, ele fica protegido por uma cápsula de chumbo. Poucos dias depois, o irmão do Devair, o Ivo, veio fazer uma visita, e foi aí que eles perceberam que as pedras da cápsula brilhavam durante a noite. E isso fez com que ele levasse um pouco dessas pedras para casa, mas não foi só ele que fez isso. Muitas pessoas que tiveram contato com a pedra ficaram encantadas com o brilho azul dela e até achavam que ela era uma pedra preciosa. Isso fez com que muita gente ficasse exposta, e muitas pessoas até passaram o pó brilhante no corpo como se fosse um glitter de carnaval. Eu falei para vocês que o irmão do Devair, o Ivo, levou um pouco das pedras para casa, né? O que ele fez foi que ele acabou deixando um pouco dessas pedras na mesa durante as refeições, e a filha dele, Lady das Neves, acabou tocando elas enquanto comia, o que fez com que ela ingerisse o CES-137. E aí, no fim do mês de setembro, Marília Gabriela Ferreira, esposa do Devair, percebeu que todo mundo que chegou perto do pó azul estava apresentando sintomas muito semelhantes, como febre alta, diarreia e dor de cabeça. Depois que a Marília Gabriela percebeu todos esses sintomas em comum, foi para cá, para o Centro de Assistência aos Rádios Acidentados, Lady das Neves, que na época era Vigilância Sanitária Estadual, que ela trouxe a cápsula do CES-137. Para vocês terem ideia de como que era a falta de informação na época, ela trouxe a cápsula para cá em saco plástico e dentro de um ônibus. Foi só aí que as pessoas começaram a suspeitar de envenenamento por radiação. Depois que foi constatada a contaminação pelo CES-137, mais de 110 mil pessoas foram examinadas. Dessas, 249 tiveram a confirmação de contaminação por elementos radioativos, 49 foram hospitalizadas e 20 precisaram de tratamento médico intensivo. A primeira pessoa a morrer por contaminação do CES-137 foi a Lady das Neves, que era sobrinha do Devaer. Tanto ela quanto a tia Marília Gabriela Ferreira tiveram infecção generalizada depois de um mês de contaminação. O sepultamento das duas não foi nada tranquilo, porque a população tinha bastante receio com a contaminação e tentaram impedir o enterro jogando pedra. Com isso, várias casas e até pavimentos de rua inteiro foram demolidos e considerados lixo nuclear. Eles foram levados para um centro especial para esse tipo de lixo e enterrados em duas caixas enormes de concreto. Esse lixo hoje está em Abadia de Goiás, que fica na região metropolitana de Goiânia. Se você se interessou por esse assunto e quer saber mais sobre essa tragédia que aconteceu aqui em Goiânia, no Centro de Assistência aos Rádios Acidentados, tem um pequeno acervo de imagens que você pode visitar. Para fazer a visita, você precisa agendar. O agendamento é feito de segunda a sexta, das 8 às 18, e eles vão preparar toda uma apresentação de acordo com o intuito da sua visita. E agora que eu te contei toda essa história, a gente precisa falar sobre quem foi responsabilizado por essa tragédia. No ano de 1996, cinco pessoas que estavam ligadas à clínica, que abandonou o equipamento de radioterapia, foram condenados por homicídio com pena de três anos e dois meses. Mas essa pena foi reduzida para serviços comunitários. O número total de mortes informado pela Secretaria de Saúde do Estado é de quatro pessoas. Mas centenas de vítimas ainda recebem assistência por conta do desastre. Por isso, a antiga Vigilância Sanitária Estadual foi convertida para o Centro de Assistência aos Rádios Acidentados. E hoje a gente sabe que o desastre com o SES-137 aqui em Goiânia forneceu informações e até protocolos para acidentes radioativos no mundo inteiro. E aqui eu me despeço de vocês, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe aqui nos comentários alguma outra história de Goiânia que vocês querem saber, que a gente vai atrás para pesquisar e gravar um vídeo também. Se você gostou desse tipo de conteúdo um pouquinho mais diferente, não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e mandar para todos os seus amigos. Eu espero você aqui no canal semana que vem. Tchau, até mais.